Esta semana, por ocasião de mais uma apreensão de maconha na 174, o gerente da Politec, Júnior Stefanelli, divulgou um vídeo mostrando como são feitas as análises das drogas encaminhadas para o laudo da Polícia Técnica. Diante dessa publicação, estivemos da sede em Pontes Lacerda para saber, na prática, o que mudou nos laudos da Politec com a aquisição do equipamento de infravermelho. Antes do infravermelho, nós fazíamos apenas a análise colorimétrica por cor. Vermelho, se fosse maconha, e azul, se fosse cocaína e seus derivados. E eu pegava um pouco da amostra e encaminhava para Cuiabá, para que em Cuiabá, lá, eles conseguissem fazer a análise definitiva. Então, antes era assim. Eu fazia um exame aqui por cor, colorimétrica apenas, e Cuiabá fazia os exames finais e determinava realmente aquela substância ser ou não ser maconha ou ser ou não ser cocaína. Só pode ser determinada a partir de dois exames? Isso, Celso. O que temos que ter em mente? Para eu falar que uma substância é maconha ou que seria cocaína, eu preciso fazer duas análises. E essas duas análises têm uma categoria A e tem a categoria C. Essa análise feita na categoria A é o infravermelho. E esse teste colorimétrico é da categoria C. Então, quando eu faço o infravermelho junto com o colorimétrico, eu faço duas análises, uma A e uma C, e a lei me fala que eu tenho que fazer isso, duas análises. Para eu emitir um laudo definitivo, para chegar na mão de um juiz, por exemplo, ele fala não, definitivamente você estava transportando maconha ou cocaína. Uma análise apenas na categoria C pode ser contestada? Pode, é o que fazia bem antes os advogados, pelo que eu tenho ciência, ele questionava o judiciário falando, ah, ficou vermelho, o perito disse que era maconha, mas não era maconha, vamos esperar a análise definitiva em Cuiabá. Isso também vale para a cocaína. Então, às vezes, teve pessoas que ficaram soltas, que estavam transportando drogas de abuso até esperar essa análise definitiva vindo de Cuiabá, entendeu? Então, é assim, somente uma análise, você não tem a confiabilidade 100%, que existe os falsos positivos, né? E aí a pessoa não pode ser condenada se não tiver certezas realmente 100% do que ela estava transportando. Qual foi o grande avanço para a Politec aqui de Pontos Lacerda a aquisição desse equipamento? Então, eu acredito, Celso, que foi muito grande o avanço. Não digo para a Politec, né? Eu digo, assim, para a comunidade que detém dos serviços da Politec. Como eu disse antes, aquela pessoa, ela tem a possibilidade já na hora de ser condenada por estar transportando aquela droga e realmente ser maconha e realmente ser cocaína. Então, o judiciário, ele consegue já ter certeza na condenação daquela pessoa. Não precisa deixar ele solto para vir uma análise depois. Então, você imagina nós aqui em Pontos Lacerda, 440 quilômetros de Cuiabá, ter que pegar essa amostra, mandar para Cuiabá até chegar lá, até eles fazerem a análise dela. Quanto tempo isso não demora? Cabe ressaltar que lá faz análise de todo o estado, exceto de Pontos Lacerda, que está fazendo as análises definitivas. Então, assim, tem um tempo de espera lá em Cuiabá. Pontos Lacerda, antes, mandavam as amostras de droga para Cuiabá, assim como outros locais do estado mandavam. Então, a gente tinha que ficar esperando o resultado dessa análise. E quem que ganhava? Aquela pessoa que estava sendo condenada de ficar solta. Então, hoje, a comunidade aqui em Pontos Lacerda e região está ganhando com isso. Qual o tipo de droga que mais é analisada aqui na Politec? Então, Celso, a grande apreensão que entra para a gente aqui na Politec de Pontos Lacerda, que está talvez em todas as Politecs, seria a maconha e a cocaína. E cabe ressaltar que a pasta base é um tipo de cocaína. Então, assim, aqui para a gente entra, então, maconha, de várias formas, as plantas lá que você já divulgou aí, os cigarros de maconha, a própria tabletes de maconha. Também chega para a gente a cocaína, seja ela amarelinha lá, que é a pasta base, chega aquelas trouxinhas de pasta base, amarelinhas, e também chega aquele pó branco, que é o pó puro, vamos dizer assim, de cocaína. Então, são praticamente essas as drogas que chegam para a gente. Se chegar a uma outra droga diferente dessa, qual é o procedimento? Eu encaminho a Cuiabá, porque lá ele tem as duas análises para serem feitas nessa substância que ele está analisando. O pé da maconha, a análise é do mesmo jeito? Então, quando chega aqueles pés de maconha para a gente, a gente tem um procedimento interno, porque ela é uma planta, ela está ali com vida, vamos dizer assim, está úmida, está umedecida, umedecida, então a gente tem que ter um procedimento interno de secagem, então a gente precisa secar, então a gente precisa desidratar aquilo lá para conseguir fazer as análises, senão o aparelho, como eu falei, ele tem a limitação de detecção. Eu comentei antes, preliminarmente aqui com você, a planta, a maconha, em cada região dela, na raiz, no caule, na folha, nos frutos, vamos dizer, ela tem um teor, então a gente tem que saber disso, que precisamos desidratar, porque aí aparece a substância que você quer analisar. Mas praticamente a análise, os reagentes, são os mesmos que a gente usa, e também tem que levar no infravermelho da mesma maneira. Na ocasião, perguntamos ao gerente regional da Politec, como estão as expectativas para a inauguração da nova sede. A expectativa é grande, Celso, com a nova construção da Politec, que lá vai ter um laboratório, onde vai ficar todo o aparato, no seu devido lugar, hoje aqui onde a gente está fazendo essa entrevista, é numa sala onde eu tenho o meu laboratório, a minha parte administrativa, é a parte onde os peritos trabalham para fazer seus laudos, porque eu não tenho outro espaço para estar divulgando os trabalhos do laboratório. Então lá a expectativa é grande, porque cada setor vai ter o seu espaço, vai estar destinado a estar realizando aquele trabalho. Então, por exemplo, lá eu vou ter um laboratório para fazer as drogas, vamos dizer, anexado a ele, eu vou ter um laboratório de balística, lá eu vou fazer as armas de fogo quando chega, lá eu vou ter atirar lá para ver se ela está eficiente ou não. E a gente vai ter o seu espaço. Então a perspectiva de todos que estão aqui na Politec é muito grande de ter essa nova sede para desenvolver os seus trabalhos, não com mais excelência, mas com muito, muito mais excelência. O gerente regional da Politec ainda fez questão de agradecer as parcerias do CONSEG, do Ministério Público e do Judiciário, em prol da sede da Polícia Técnica, que vai oportunizar um trabalho de maior excelência na região. Queria agradecer também todo o apoio das outras entidades, Ministério Público, Judiciário, CONSEG, até mesmo os deputados que estão apoiando, que acreditam no nosso trabalho, e não somente no nosso trabalho, como dos bombeiros. Então nós estamos muito felizes com essa nova sede. E, assim, se não fosse essa confiança, se não fosse essa parceria, essa aula aqui, essa apresentação, não seria possível. Esse infravermelho que eu disse, para a gente fazer análise, foi com essa parceria que a gente o tem aqui hoje. Então, assim, sou bem grato a isso e agradeço a confiança. Como eu repito, a única regional da Politec, exceto a capital, que tem como fazer essas análises definitivas de drogas.